Continuação aí do Wii, Resident Evil, né? Resident Evil, versão do Wii, beleza? Ficou junto? Está pegando, está pegando... Aí está! Puta! Jura! Jura! Jura? Mano, sacanagem, uns caras chatos esses otários! Ficou desde na 12, irmão! Porra, meu irmão! Olha isso, velho! Está de sacanagem! Droga! Jesus! Mas tem que ser na 12, cara! Não tem como não! Não tem como não, tem que ser na 12! Eu vou tacar 12 que paga já, mano! Já para não dar B.O. Pô, cara sem cabeça, filho da puta! Pô, cara sem cabeça, filho da puta! Jura? 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 Ih! Dei mole, velho! Acho que eu podia ter entrado aqui! Não! Não! Não deu não! Isso é! Que pão é essa, velho? Que pão! Que pão é essa porra? Não deu não! Não deu não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, fiado do caralho! Tchau, solta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 12 mais mais sete reserva é também está pegando o leão tá saqueando 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 o castelo tudo Ai, eu não vi, mano. Porra, eu tava mexendo no celular, mano. Eu tava mexendo no celular, velho. Ah, que raiva. Porra, tá mexendo no celular, mano. Porra, atrapalha demais, mano. Vai se ferrar, mano. Porra, jogando e ele tá me chamando mensagem. Fica o puto, mano. Toma aí, seu cuzão. Estilo mate. Hum, o que faz isso satisfazer o sonho da voz em mim? Seja bem para esse novo ato. Como você tem que fazer? Não há mais jogos, matá-lo! Matá-lo! Deu ordem para o cara me matar, né? Então bem. Rapidamente, nós vamos preparar para o ritual. Deu ordem para o cara me matar. Você está morrendo. Então, talvez você tenha nove vidas. Mas não importa agora, Sr. Kennedy. Eu enviou minha mão direita para você. O que eu disposto de você? Sua mão direita vem de fora? Diga o que você quiser. Morte, você morre! Porra, aqui. Desobedeceu, foi para a vala. Vou roubar. Mano, esse aqui está meio estranho. Pô, o cara deu sujo, mano. Já atirou o dedo de novo. Bem-vindo! Hum, tem um brinquedo novo para comprar, hein? O que é de novo aí? Porra, isso aqui que é uma doze de verdade, mano. É isso tudo? Lógico que eu quero essa doze, mas é claro. Mas é claro que eu quero essa doze. Vou até vender a outra. Obrigado. Vem de novo em qualquer momento. Fechando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Não esqueça de avaliar. Muito obrigado por ter assistido. Tamo junto. Fechando a versão do Wii. Resident Evil Wii Edition. Vamos junto. Até o final. E aí